Meu nome é Valesca, sou integrante do grupo de pesquisa FIUPED vinculado à Universidade Federal do Pará. A ciência no Brasil vem enfrentando grandes dificuldades devido à redução de investimentos. A pandemia de Covid-19, entretanto, veio nos mostrar a importância da produção científica. Nós precisamos compreender que o conhecimento científico produzido impacta diretamente a realidade social, pois a ciência é uma luta constante pela vida com dignidade. Então, mesmo com diversos empecilhos antidemocráticos, posso dizer que continuaremos nadando contra a maré, porque não há como enfrentar uma pandemia sem a ciência, não há como reduzir as desigualdades sociais sem as humanidades e não há como combater uma onda antidemocrática sem pensamento crítico.